A saúde é o luto, uma dor, uma aflição, Ai, é um cortinado roxo, saudade que me cabe o coração. Amanhã bateu um navio, amanhã é que eu me vou. Ai, as saudades que eu levo, são da mãe, são da mãe que me criou. Vire e volta, saudade. Vire e volta, saudade. Vire e volta, saudade. Saudade para as naves do meu peito. 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 Saudade para as naves do meu peito.